E aí, como estão galera do Pré-ENEM 2022? Prazer nos reencontrarmos novamente em mais uma aula de filosofia. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Hoje iremos estudar impactos da política na modernidade. Eu sou o professor Clênio Vianney Mazoneto, tenho cabelos e olhos castanhos, estou vestindo uma camiseta magenta, uma jaqueta jeans preta, também uma calça jeans azul. Estou aqui no estúdio da TVE aqui em Porto Alegre, junto comigo o pessoal da equipe técnica, também as nossas colegas intérpretes de Libras, a Suzana e a Lucy Meia, pessoas que trabalham aqui nesse projeto do Pré-ENEM, certo? Comigo também na produção dessa aula, o professor Jaysson Paulo, curador da nossa disciplina. Então vamos lá, partiu passar, vamos estudar mais uma aula de filosofia. O ENEM está se aproximando, não deixa acumular conteúdos, mantém a sua disciplina de estudos, que vai dar tudo certo. Todo mundo vai tirar uma boa nota estudando legal, valeu? Vamos lá então, impactos da política na modernidade. Eu talvez tenha insistido nesse tema, sim, mas vamos sempre recapitular para deixar bem claro. Os grandes períodos da humanidade, nós vimos lá a Grécia Antiga, muita voltada a polis, depois a Idade Média com a visão do cristianismo e a modernidade. Tenho certeza que você já sabe o que representa a modernidade, ou seja, o período da razão. As coisas, os problemas serem resolvidos por meio da razão. Nós já vimos a política nos outros estágios, então agora vamos ver a política na modernidade, o que ela nos apresenta, a visão política na modernidade, em que passa a razão a ser o instrumento para definir a política. O nosso problema de aula de hoje é, vivemos em uma democracia, sim, vivemos. Basta esperar a paz, a justiça, a liberdade, a prosperidade, ou precisamos agir, defender e aprimorar essas conquistas do Estado moderno? Nós vemos que, nós já vimos lá, inclusive os gregos, que a democracia levou eles a guerras, e por isso que o Platão, Aristóteles, questionavam a democracia por ela ser muito frágil, ela ser muito frágil, muito discursiva, então ela pode nos levar para muitos lados. O próprio Hitler, através do discurso, da narrativa, levou o povo à Segunda Guerra Mundial. Então, vamos ver durante a aula como se gera, como se, esse processo da democracia no decorrer do período histórico. O que vai caracterizar a política moderna, então, é essa perspectiva, essa busca por entender o Estado baseado na razão. Então, as leis, a organização estatal baseada na razão. Então, nós viemos da Idade Média, em que o cristianismo é que coordena a política do Estado. Então, agora começam a aparecer teóricos que irão justificar o poder político baseado na razão. Entre eles, um dos primeiros é esse cara aqui chamado Maquiavel, Nicolau Maquiavel. Um cara muito importante na história da política, é um divisor de águas na questão da política. O que o Maquiavel vai nos trazer? Ele é confundido, muitas vezes, interpretado, ou as pessoas más, como pessoas maquiavélicas. Vamos ver que essa é uma interpretação errônea do Maquiavel. O Maquiavel, ele é de Florença, na Itália. Ele vive no período dos Médici. Os Médici é um governo autoritário que governa a Florença, o ducado de Florença, a província de Florença, como se fosse deles. Esse período, a Itália ainda não está unificada. E essa é uma preocupação do Maquiavel. Os Médici são retirados do poder e, por 14 anos, se estabelece um governo republicano. E os Médici voltam ao poder novamente no final do governo republicano. Durante o governo republicano, o Nicolau Maquiavel ocupa um dos cargos muito importantes na República de Florença. Tipo o terceiro ou quarto cargo mais importante na República de Florença. Com isso, ele participa de reuniões muito importantes, de reis, soberanos. Ele viaja por toda a Europa e ele entende como acontece a política. O Maquiavel não chega a ser professor universitário. Ele foi um político de carreira. Ele foi um cara muito estudioso, estudou muito latim. Por isso, ele leu muitos clássicos. Ele vive no período do Renascimento. Ele é renascentista. Ele vai encontrar com Miguel Ângelo, com o pessoal do Renascimento, os pintores, Boccaccio, o pessoal que conviveu na Itália dos renascentistas. E ele é um antropocentrista. Ou seja, o ser humano, o homem, é o centro das decisões. Então, já se opõe ao teocentrismo que era anterior a isso. E, portanto, ele é racionalista. Olha só, ele percebe que a Península Itálica é fragilizada. Ela não está unificada. A Península Itálica vai se unificar em 1871. E o Maquiavel está aqui, 1500. Tem dois países muito fortes nesse período aqui, que é França e Espanha. E esses países ameaçam muito a invadir a Itália ou as penínsulas italianas. Então, o que acontece? Durante o período que o Maquiavel fica, esses 14 anos, de República da Itália, de Florença, na Itália, entre o governo dos Médicis, ele percebe várias coisas. Ele percebeu que aquela conversa de que o bom príncipe agia tanto na vida privada como na vida pública, da mesma forma, não. Ele percebeu que os reis, o que os reis faziam? Os reis, na vida particular, na vida privada, tinham um discurso. E na vida pública, tinha um outro discurso. Sempre que acabavam as reuniões, o Maquiavel não ia para os palácios, junto com os reis, com os governantes. Ele ia, literalmente, para os botecos, conversar com o povo. Ele queria saber, realmente, o que o povo pensava da política. Porque ele era um estudioso da política, era um político de carreira. Quando a República é de posta e a família Médici volta ao poder, o Maquiavel é preso, tirado do poder, e ele é um cara esquecido. Depois, ele é solto, e ele vai viver num pequeno sítio que ele tinha nas montanhas, completamente esquecido. Ele entra em depressão, ele passa por problemas sérios mentais. Ele pede socorro aos amigos dele, que o socorrem, etc. O que acontece? Isso também é uma tentativa dele querer voltar ao poder. Ele tinha tido muito poder, de uma hora para a outra, ele fica um cara abandonado. Então, é nesse período que ele é de posto da República, que ele vai escrever uma das principais obras políticas modernas, que é o Príncipe. Do que ele trata o Príncipe? O Príncipe seria um manual para a família Médici unificar a Itália. Porque a Itália ainda não estava unificada. Então, ele escreve esse manual, que é o Príncipe. Também, claro, tinha intenções dele querer voltar ao poder. Então, ele escreve o Príncipe dessa maneira. E é por isso, talvez, nesse aspecto, essa questão do maquiavélico. O que ele vai escrever? O que ele vai contar no Príncipe? Ele vai contar no Príncipe todas as experiências, esses 14 anos de experiência que ele esteve no poder, como as pessoas agiam e como o Médici devia fazer para unificar a Itália. Então, ele traz umas coisas interessantes. Ele analisa, por exemplo, a diferença entre o discurso e a prática. É o primeiro camarada que vai trazer diferença entre a moral privada e a moral pública. Ele vai denunciar. O bom Príncipe, que é o cara que sempre soubemos que agia de forma correta, onde fosse, não. Ele tem um discurso na vida privada e tem um discurso na vida pública. Então, quando vocês verem, por exemplo, atualmente, quando vocês verem algum político fazendo algum discurso moralista na vida pública, e sabemos que a vida privada dele não é assim, está baseado no Maquiavel. Mas o Maquiavel traz aqui outra coisa interessante, que é a virtude e a fortuna. O que ele faz? Ele orienta os príncipes, orienta o Médici. O que é a virtude? A virtude é a habilidade que o príncipe deve ter para se manter no poder. E essa habilidade é infinita. Ele pode ser odiado, ele pode ser amado, ele deve agir de acordo com a circunstância. Ele deve ser muito habilidoso. E a fortuna, elas estão ligadas. A fortuna, exatamente, está relacionada a dinheiro, a poder. Então, a fortuna é assim. A fortuna é aquilo que se apresenta para mim, do mundo. Eu devo, com a minha habilidade, com o príncipe, tirar proveito disso. Fazer do limão uma limonada. Então, se o príncipe, em determinado momento, precisar agir de forma mais enérgica, deve agir. Em outro momento, de agir de forma mais amorosa, deve agir. De acordo com as circunstâncias. Então, o príncipe, de acordo com a sua virtude, com as suas habilidades, deve enfrentar os problemas, que é a fortuna. Então, de um problema, ele deve fazer uma fortuna. Por exemplo, poderíamos observar, com a pandemia, os líderes mundiais, se tivessem virtudes, poderiam ter se, digamos assim, utilizado a pandemia para se sobressaírem. E nós podemos observar, por exemplo, o Boris Johnson, da Inglaterra, que as suas atitudes não foram virtuosas, ele acaba renunciando. Então, o que aconteceu? Apareceu a fortuna, entre aspas, que era a pandemia, que ele poderia ter tirado proveito disso, mas, como ele não foi habilidoso, não soube se aproveitar disso. Então, talvez seja nesse aspecto, essa visão maquiavélica que foi nos passados do Maquiavel, mas a intenção dele era que os médicos unificassem a Itália, e que, para isso, para a unificação da Itália, fossem utilizados os meios que fossem necessários para essa unificação, porque o Maquiavel tinha medo da invasão da Espanha ou da França, principalmente em relação à Itália. E o Maquiavel também vai trazer aqui os elementos, que é, ele descola a moral da religião. Ele faz esse processo, ele é racional, ele é racionalista, ele é moderno, ele não concorda mais com os preceitos religiosos no Estado. Então, talvez tenha sido por aí que nós temos, ou chegou até nós, essa visão maquiavélica da sua teoria. Seguindo, aqui, então, claro, nós estamos entrando na modernidade, as críticas ao absolutismo. Aqui vai ter, que é o direito divino. Aqui tem dois camaradas que vão criticar, que é o Grócio e o Jean Bodin. E, junto com essas críticas ao direito divino, vem as teorias jusnaturalistas. O que são teorias jusnaturalistas? São teorias que nós nascemos, são direitos que nós temos ao nascer. Direito à vida, à liberdade, à dignidade. São direitos que independem do rei, do direito divino, do príncipe. São direitos que nós temos. Por isso, chamados os jusnaturalismos. Então, esses camaradas aqui vão defender que as pessoas têm esses direitos por natureza. O direito das gentes. O Grócio fala isso. O direito das gentes. Baseado nisso, vão surgir, então, as teorias contratualistas. O Estado não é mais, ou a intenção é justamente essa, tensionar o Estado do direito divino. Mas, para fazer isso, ele escreve, então, outras propostas. Entre elas, as teorias contratualistas. Por que o ser humano viveria no Estado? O que justificaria, se não é mais por Deus, o que justificaria o ser humano viver no Estado, ser submetido à lei, a um governo, a regras? Aí nós vamos estudar alguns camaradas que vão discutir isso. Um deles é o Thomas Hobbes. O que o Thomas Hobbes fala? Ele fala que o homem é lobo do homem. O ser humano, em estado de natureza, ele se autodestruiria, ele não se conservaria, viveria em guerra. Então, portanto, nós precisamos de um governo, de um Estado forte, que controle, que controle essa voracidade do ser humano. Para o Hobbes, o ser humano, ele abdica da sua liberdade, ele abre mão da sua liberdade, porque ele se mataria, ele não se conservaria, e, assim, o Estado o conservaria. Tanto é que ele pega aqui a figura do Leviatã, que é uma figura bíblica, um monstro dos mares, em que ele, de certa forma, protegia os animais marinhos menores. Então, o Estado seria isso, um grande gigante que protegeria os demais, porque o homem se destruiria, segundo a visão do Hobbes, que ficaria, se ele ficasse em estado de natureza. Aqui, também, esse estado de natureza é bastante hipotético. Porque, olha aqui, nós já estamos em 1500. Então, as pessoas já não... Foi uma hipótese que esses teóricos criam o chamado Estado de natureza. Nós já estávamos com civilizações há cinco séculos antes de Cristo, lá na Grécia. Então, baseado nessas questões e no Leviatã, Hobbes defende o poder absoluto, o rei poder absoluto, e ele não aceita, ele não concorda que o Estado seja contestado. Só em últimos casos, o Hobbes questiona muito isso, de contestar o poder do Estado. Para ele, o Estado estaria fazendo o melhor para a autoconservação dos seres humanos. Já tem outro camarada aqui também, o John Luke, nós já vimos ele em outras perspectivas, um inglês, ele é empirista. Mas, na política, ele vai falar do contrato social. O que o John Luke vai trazer? Ele traz que o ser humano, em estado de natureza, novamente, ele é levado pelas paixões, ele é um autojuiz. Cada um defenderia os seus direitos. E aí o coletivo ficaria muito complicado. Então, o John Luke vai falar que é necessário o Estado para garantir os direitos naturais, lá do justnaturalismo. O que são os direitos naturais que o John Luke vai trazer? A liberdade e a propriedade. Então, olha só, o John Luke, ele vai ser um pouquinho diferente do Hobbes, ele vai dizer que nós não entregamos toda a liberdade ao Estado, mas o Estado é alguém, é uma instituição que deve governar para nos garantir a liberdade e a propriedade. Por isso que ele é o pai do liberalismo. O John Luke é o pai do liberalismo econômico. Porque as pessoas são incentivadas ao liberalismo, incentivadas à iniciativa. O Estado só deve preservar, deve controlar, o Estado deve permitir que as pessoas sejam liberais. E o Estado também deve garantir a propriedade das pessoas. Por isso, até hoje, a propriedade privada, ninguém pode entrar, aquela coisa toda, esse segundo, muito baseado aqui no John Luke, é um direito justnatural. Então, as pessoas têm direito à liberdade e à propriedade. O Estado não deve intervir nisso. Só coordenar em estado de emergência, em situações muito complicadas, que o Estado entraria aí. Então, o Estado apenas como um regulador das relações. Então, veja que é diferente do Rousseau, que nós entregaríamos toda a liberdade ao Estado. O Montesquieu é o criador das leis, da divisão do Legislativo, Executivo e Judiciário. O que o Montesquieu tem medo? De um poder absoluto. Então, o que ele fala? Nada melhor para manter o poder do que o poder. Por isso que ele divide, então, em três fatias o poder. E cada um desses poderes tem o mesmo poder, não sei o que, repetindo. Executivo, Legislativo e Judiciário. Por que ele defende isso? Porque se eu puder ficar muito na mão apenas de uma pessoa ou de um desses poderes, fica jogado ao livre-arbítrio. Fica jogado à vontade do que o camarada decidir. Agora, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e ninguém me regula. Por isso que é bem interessante a proposta do Montesquieu, o barão de Montesquieu, da divisão dos poderes. Então, ficamos atentos, quando um desses poderes são atacados, é porque um outro poder quer se sobrepor a ele. E segundo Montesquieu, isso é um problema, porque vamos supor que o Judiciário fosse um poder absoluto, ficaria ao livre-arbítrio dos juízes. E aí quem controlaria isso? Viraria um poder absoluto. Por isso a importância na democracia dos três poderes, para que ocorra essa regulação. Tem outro camarada aqui também, que é o Rousseau, que ele vai dizer que o ser humano, em sociedade, ele era feliz, era bom, o bom selvagem. Mas foram os poderes, as instituições, que corromperam o ser humano. Então, olha aqui os valores. Na nossa vida natural, o ser humano era bom. E são as instituições que corrompem. Por isso ele propõe um pacto social, para quê? Para modificar as instituições. E aqui que ele vai falar, a vontade de todos não é a vontade geral. O Estado, essa instituição mais justa que ele propõe, é aquela que representa a vontade geral. Mas não é a vontade de todos. Eu tenho uma vontade, a Suzana tem uma vontade, a Lucimeia outra vontade, o Mário outra vontade, a Rochelle outra vontade. Isso não vai dar certo, porque nós temos vontades diferentes. E isso é senso comum. Então, o que tem que prevalecer é a vontade geral, aquilo que faria bem a todos, aquilo que não corromperia o ser humano. Essa é a proposta do nosso amigo Rousseau. Outro camarada, o Hegel. O que o Hegel vai fazer? O Hegel vai praticamente desconsiderar esses contratualistas. Ele vai dizer que o Estado, o Estado e o ser humano sempre existiu, que há uma ligação. Lembre-se da dialética. O Hegel vai dizer que tudo é processo. O Estado precede o indivíduo e o Estado, o indivíduo sempre esteve dentro do Estado, o Estado e o indivíduo. É um processo. As coisas caminham num processo. A dialética é uma tese, uma antítese, uma síntese, e assim vai se desenrolando. Então, o Hegel justifica, por exemplo, as guerras, ele justifica que faz parte do processo. A fome que os países passaram faz parte do processo. É bem questionável isso, por favor. E aí ele vai chegar à conclusão, por exemplo, que o Estado europeu é o melhor, foi o que mais se desenvolveu nessa dialética. E aí ele desconsidera, por exemplo, todo o problema da África, o problema dos latino-americanos, a dizimação dos indígenas. Então, veja só, mas ele justifica isso, as guerras, ele justificou o processo. Por exemplo, a guerra da Ucrânia agora, para o Hegel, seria que faz parte do processo para o futuro Estado da Ucrânia ou da Rússia. Então, veja que é uma visão bem fria. Ele parte, então, da família, a família, a comunidade e o Estado, nessa tríade dialética. E o Estado, então, representaria todas as diversidades. O Estado seria onde todas as vontades das pessoas se resolveriam. Vejam que é uma dialética fechada. Não sei se é bem assim onde o Estado, todas as vontades se resolveriam. Mas é para você ir pensando nessas questões. Então, o Hegel vê dessa forma o Estado. É um processo, algo que está sempre se desenvolvendo. E há essa interligação entre sujeito e Estado, diferentemente dos outros contratualistas. Outro camarada que vai discutir o Estado é o Marx. O Marx vai dizer que o Estado surgiu em função das desigualdades. O Estado veio para... A partir do momento que algumas famílias começam a ficar poderosas, é preciso regularizar isso. Então, o Estado surge das desigualdades. Olha, o Estado nem sempre existiu. As pessoas já viveram sem Estado. Então, o Estado nasce das desigualdades para manter as desigualdades, segundo Marx. Porque o que, segundo Marx, o Estado é? Ele mantém essa... Amortece as lutas sociais entre os mais ricos e os mais pobres para justamente manter essa desigualdade. E como o Estado tem essa proteção da propriedade privada, as pessoas que têm mais propriedade privadas serão beneficiadas nessa perspectiva, segundo Marx. Então, olha aqui. O Estado existe devido à desigualdade, quando algumas famílias começaram a concentrar poder econômico, para manter as desigualdades. Para manter as desigualdades, certo? E como o Estado é burguês, ele mantém essa perspectiva burguesa. Turma, essa perspectiva liberal, racional, que esses teóricos colocaram anteriormente, e esse liberalismo, essas aspirações liberais, eles desembocam em interesses econômicos, não éticos, desenvolvem o capitalismo, o imperialismo, favorecem a colonização. Aqui tem toda a civilização europeia que vem para a América, civilizar os bárbados, nós já vimos essa coisa toda. Olha aqui, trago uma foto da exploração, essa proteção da propriedade, da liberdade, acabou nessas colonizações, no imperialismo, etc. algo muito questionável dessas propostas liberais que, teoricamente, foram interessantes lá no início. Como sugestão de filme, fica aqui esse filme sugerido pelo professor Jaysson, Tudo Pelo Poder, que justamente retrata as semanas antes, aqui na escolha do candidato Obama, nas convenções do Obama, como na época que ele foi candidato nos Estados Unidos, e aí tudo pelo poder, justamente aquilo que o Maquiavel vai trazer, a virtua, a fortuna, como o príncipe deve se regular para chegar ao poder. Vamos às nossas questões do Enem. Olha aqui, de 2015, né? A natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito, que, embora por vezes se encontre um homem manifestante mais forte de corpo ou de espírito, mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isso em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a que outro não possa igualmente aspirar. Olha aqui, sempre que aparecer Hobbes, fique ligado, né? O que o Hobbes falava do conflito. Então, está morta a charada aqui, né? Olha, quando há essa desigualdade, né? A alternativa A correta entrava em conflito, né? A alternativa B, recorriam aos clérigos? Não. Essa era uma antiproposta deles. Consultavam os anciãos? Também não, isso lá é grego. Apelavam aos governantes? Não, porque aqui é anterior ao Estado. E exerciam a solidariedade? Também não, porque o homem era lobo do homem. Então, acabavam aqui entrando em conflito. Então, sempre que entrar numa questão Hobbes, fique ligado que o Hobbes é aquela história do homem lobo do homem, não esqueça disso. Outra questão do Ney em 2010. O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel se seu propósito é manter o povo unido e leal. Lembra lá da virtude? De fato, com os poucos exemplos duros poderá ser mais clemente do que outros que, por muita piedade, permitem aos distúrbios que levam ao assassino e ao roubo. No século XVI, Maquiavel escreve o príncipe reflexão sobre a monarquia e a função do governante. A manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na... Lembra-se que Maquiavel queria que a família Médici, o príncipe, era para que unificasse a Itália em função das invasões. Então, olha só, de acordo com Maquiavel, e aí o príncipe poderia agir de acordo com as situações. Seria mais cruel, seria bondoso. A situação é que determinava como o príncipe devia agir para manter o povo unido, como ele cita aqui. Alternativa A. A inércia do julgamento de crimes polêmicos, não. Bondade em relação ao comportamento dos mercenários, não, mercenários deviam agir de forma mais cruel. Compaixão quanto à condenação de transgressões religiosas, depende do momento. Neutralidade diante da condenação dos servos, não, porque o príncipe devia agir, não devia ser neutro, e os servos já eram no momento passado do antigo regime. Então, olha só, conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. Então, o príncipe devia agir de acordo com o momento. Olha aqui, o poder tirânico, se precisasse ser cruel, deveria ser cruel, e se precisasse ser ameno, aquela moral principesca, o príncipe deveria agir assim para manter o povo unido e leal. Para fechar, evidente, vou deixar a frase dele, né? Dê o poder ao homem e descobrirá quem ele realmente é. Essa é uma frase do Maquiavel, porque justamente é o Maquiavel que vai diferenciar essa questão da moral privada, da moral pública. Meus camaradas, um grande abraço, tudo de bom, Fiquem bem, continuem estudando, e o convite é até a próxima aula.